Essa reportagem é um agradecimento a você que está aí do outro lado da telinha. Graças a cada um de vocês, foi possível arrecadar tudo isso de alimentos na campanha Natal para Todos da Record Goiás. Mentalize uma família carente, feliz na noite de Natal, com amor e com comida na mesa. Pode sorrir, você ajudou a tornar este momento possível através da sua doação. Foram 40 dias de campanha e 3,8 toneladas de alimentos arrecadados. Pontos de coleta espalhados por toda a Goiânia. Buriti Shopping, Shopping dos Cosméticos, Soma Fértil, Super Barão, Wendel Joias e Unimed. A cada pacotinho de feijão, arroz, óleo depositado, uma luz de esperança em algum hospital, instituição de caridade ou lar da cidade. Essa é uma ação contínua que nós temos, que é olhar para todos, olhar principalmente para quem é vulnerável. Porque eu digo sempre que não adianta erigir um castelo num pântano. Nós precisamos que tudo esteja bastante saudável. E o que pode ter mais saúde, mais cidadania, mais dignidade do que ter um prato à mesa. Para a campanha ganhar ainda mais força, neste ano foram realizados dois eventos especiais. O Bora de Bike, Luzes de Natal e o Futebol Solidário, com vários artistas de peso em campo. O ingresso, 2 kg de alimentos não perecíveis. Vou colocar o uniforme, vou aquecer, prometo jogar uns 10 minutos, aí depois sente aquele estiramento na coxa, lá, Romário, pede a substituição, né não, Michelzinho? Cara, eu já entrei cansado, vou sair já, porque já deu. Gente, é testado médico, não dá, né? Vai rir com Deus, Deus abençoe. Agora chegou a melhor parte, carregar os caminhões com as doações para espalhar felicidade. A campanha realmente foi um sucesso, como tem sido todos os anos. O Mesa Brasil está há quatro anos participando e para nós realmente é muito gratificante. É muito bom, é maravilhosa essa campanha, que a gente consegue mobilizar muitas pessoas para beneficiar muito mais. Então, é o espírito natalino e isso é muito bonito de ver, que são pessoas que serão atendidas e terão alimento na sua mesa. Já são 10 anos de Natal para todos e mais de 140 mil toneladas de alimentos doados, com milhares de vidas impactadas. Um sentimento de alegria compartilhado por todos da família Record. A gente fica muito feliz de ver o resultado desses 10 anos de trabalho desse projeto Natal para Todos, onde a gente tenta sempre levar muitos alimentos às mesas daquelas pessoas que precisam. E a gente fica muito feliz com o resultado e agradece, inclusive, todos os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, por acreditarem nessa iniciativa, tendo certeza que cada ano que passa a gente busca trazer um projeto com alguma coisa diferente, uma novidade que seja bom para o patrocinador, para a emissora e para, claro, as pessoas que vão receber os alimentos. Então, em 2024, vem aí com mais novidades dentro do projeto.